Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para abrir essa Barbie que está todo mundo ansiosa para ver que Barbie está aqui dentro, né menina? E gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like e compartilha com todos os seus amigos, porque se tiver bastante visualização, eu posso comprar mais dessas Barbies assim, ou de outros brinquedos colecionáveis que vocês quiserem. Primeiramente, vamos mostrar o look de cada uma aqui, né? Hoje, enquanto eu estava tomando banho, a vovó delas, minha mãe, que arrumou essas princesas, então vocês vão decidir se minha mãe escolheu bem as roupas, né? Ó, a Manuzinha está aqui com um lacinho, que é uma flor, esse vestido que é maravilhoso, e sapatinho branco. A Lala está com uma florzinha também no cabelo, aí ela está com esse vestido que é azul escuro, com um monte de florzinha que é lindo também, e essa sandalinha que é rosa. Juju está aqui segurando, né, a Barbie, deixa eu pegar aqui. Ó, ela está com um lacinho de lado, olha que linda a franjinha dela, com esse vestido que é listradinho, que é branco, verde, água, rosa e amarelo. E no meio tem um coração, esses babadinhos na manga que são lindos. E esse sapatinho, ó, que lindo essa sandalinha amarela nela. Nossa, ficou muito lindo, eu acho que eu nunca tinha colocado. Que fofo! E a Sossô está com dois lacinhos, um de cada lado, esse vestidinho branco com vermelho e verde, e este sapatinho que é super lindo, vermelho. Enfim, elas estão maravilhosas. Escrevem aqui embaixo se vocês acharam que minha mãe arrumou elas bem ou não. Agora, vamos ao que interessa, né, vamos para o chão, né, porque eu li que aquela tinta, sabe, que solta da Barbie, pode manchar tecido, e eu não quero que manche minha coberta nem meu colchão. Então, vamos para o chão. Pronto, já estamos aqui no chão e vamos abrir esta Barbie. Bom, gente, essa daqui é da série 1 mesmo. E, olha, pode ter vindo, ou essa aqui com o cabelo roxo, ou essa roiva, ou essa que é negra, ou essa de cabelo rosa, ou essa daqui que tem cabelo dividido, meio preto, meio branco. E pode vir uma dessas daqui. E eu já vou abrir para mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Mas, primeiramente, eu quero saber... Meninas, qual dessas vocês acham que vai ser? Eu quero a de cabelo rosa. Eu acho que é essa de cabelo roxo aqui. Eu acho que veio a ruiva. Eu que vou acertar. Eu quero essa daqui. Olha que linda! E já que vocês escolheram cada um a um, e sobrou essa daqui, eu vou falar que veio essa. Na real, eu queria a ruiva. Mas, eu vou falar que veio essa. E, gente, vamos fazer assim. Quem acertar, para não dar briga, vai ser a primeira a brincar. Bom, gente, vamos lá, que eu estou ansiosa. Eu estou gravando num dia que não é de gravar vídeo, entendeu? Por pura ansiosidade. Eu pareço criança, ok? Não que eu seja uma velha. E, meu, que velha, eu não posso brincar também, né? Eu vou ficar velha, gente. Eu vou continuar comprando brinquedo, porque brinquedo é demais, brinquedo é demais. Então, gente, olha aqui. Dentro vem essa Barbie aqui, que ela é toda rosa. Está vendo? Deixa eu abrir. Aí, vem a Barbie aqui, que ela é toda rosa. E a gente vai mergulhar ela na água quente para descobrir como que ela é. E aqui, ó, vem as instruções. Coloca na água quente, aí revela ela, vê os trens aqui e tal. E é isso. Aí, aqui, vem as roupinhas e os negocinhos aqui. E qual Barbie pode ser? Ó, pode ser uma dessas cinco. Eu estou muito ansiosa, gente! Gente, eu vou deixar para abrir depois, porque senão a gente já vai saber qual é pela roupa, entendeu? E pelo cabelo. Então, vamos logo revelar esta Barbie! Ah, gente, comenta aqui embaixo qual Barbie vocês acham que é. Eu vou estar curtindo o comentário da maioria das pessoas que comentarem aqui, né? O quanto eu conseguir curtir, eu vou curtir. Então, vamos lá. Primeiro, tem que colocar água quente até esse risco aqui. É morna, tá? Eu vi gente que colocou quente, derreteu esse pote aqui. Ah, deixa eu tirar assim o bagunço aqui, gente, que tá feio. Isso, pronto! Bem mais bonito. Eu falei para minha mãe esquentar a água, ela esqueceu esse potinho, não ia dar pra nada. Ai, meu Deus! E ainda não deu, mas tudo bem, tudo bem. A gente chacoalha lá dentro. E, gente, se liga nessa minha garrafinha, que linda. Ai, é da Elsa! Eu sei que não tem nada a ver, gente, mas enfim. Vamos abrir e colocar aí dentro. Eu sei que faltou um pouco, mas, gente, olha que esquisito. Parece tipo um manequim, né? Tipo, muito esquisito. Meu Deus! Mas, enfim, gente, ai, tô animada! Meu Deus! Calma! Calma, calma, calma! Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem bem. E vamos lá! Ai, gente! Olha, já começou a diluir. Pera que eu tenho que tampar aqui. Direitinho. Pra chacoalhar. Ai, meu Deus, tô ansiosa, tô ansiosa! Olha aqui, gente! Já começou? Ai, meu Deus! Eu acho que eu saí com a mãe. Meu Deus do céu! Quase voando as meninas! Ai, tem um buraco aqui dentro. É por isso. Qual será que é? Qual será que é? Meu Deus! Tô ansiosa! Gente, tô ansiosa pra saber qual é. Vocês já sabem qual é. Eu já sei, eu já sei. Eu acho que eu sei, né? Não tem nada a ver. Ai, tá pingando demais. Meu Deus do céu! Mas eu acho que já foi. Vamos abrir. Gente, imagina se tivesse caído nas minhas coisas. Olha só! Olha aqui, gente! Deixa eu tampar mais um buraquinho pra mais uma chacoalhada. E vamos ver qual é. Qual vocês acham? Já comentaram? Meu Deus, eu acertei! Eu vou brincar primeiro que vocês! Gente, eu nunca tinha visto ninguém abrir dessa. Que linda! Meu Deus! Quem ia imaginar que aquele trem rola ia virar isso aqui? Meu Deus! Gente, sério! Que incrível! Olha, esse trem aqui virou isso aqui. Que incrível! Meu Deus! Agora eu preciso secar ela, né? Bom, gente. Olha aqui, eu já sequei ela. Ela vem com um maiô, um body branco. Com um pandinha desenhado. E, gente, ela tá assim, meio estranha. Porque ela tá sem maquiagem. Mas a gente já vai passar água gelada no rosto dela pra aparecer a maquiagem. Mas vamos abrir as coisinhas dela primeiro! Ó, tô sentindo aqui que aqui é a esponjinha. Então eu já vou pegar pra poder molhar e coisar a maquiagem. Ai, que bonitinha a esponjinha de estrela! Achei que era quadrada, gente. Como eu tô por fora, viu? Meu Deus do céu! Ó, aqui tem água gelada. Quer dizer, tá fria, né? Eu espero que funcione. Ah, eu não sei se eu tenho gelo. Mas eu espero que dê. Ou não dá? Acho que não dá, não. Bom, gente, busquei água gelada. Vamos ver se agora vai? Gente, não tá indo. Não entendi. Ou ela não tem batom mesmo? Eu não entendi, gente. Bom, gente, eu tô tentando aqui, né? Esfriar. E daí eu peguei gel. E vamos lá. Ver se assim... Apareceu! Gente, tô aparecendo! Meu Deus do céu! Que incrível! Gente, isso é muito da hora! É muito mais legal que a LOL. Desculpa, pessoas que gostam de LOL. Mas é muito mais legal, cara. É Barbie, mano! Barbie é Barbie! Meu Deus, isso é incrível! Ai, eu vou congelar a mão. Mas olha! Olha! O olho dela muda de cor! Vocês viram? Meu Deus! Agora o cabelo! Olha! Tá mudando! Isso é literalmente incrível! Bom, gente, agora é abrir as coisas e vestir a roupinha nela. Deixa eu, mãe! Ah, não, folgada! A gente combinou que quem acertasse que ia brincar primeiro. Eu que acertei, eu que tenho que brincar primeiro. Ah, chá, 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 chá. Gente, aqui a roupinha listradinha, gente! Eu amei! Gente, compartilha muito pra eu vir fazer mais esse tipo de vídeo que eu amo! Gente, isso é incrível! Simplesmente. Olha aqui. Olha, que linda! Vamos abrir os outros. Aqui deve ser o sapato. Sem dúvidas, é mais legal que a Long. Eu sou apaixonada por Barbie, gente. Sempre fui, sempre fui. Olha aqui, gente. Sapatinho vermelho. Deixa eu ver que lado que é. Não sei. Só vou colocar. Olha que linda! Meu Deus! Eu nem tô feliz. Só falta o cabelo, só falta o cabelo. Ai! Eu acho que é aquela que é metade de cabelo branco, metade de cabelo preto. Me lembra a Cruella. É muito Cruella, cara! Amei! Gente, que da hora! Jesus! Que incrível! Primeiro que ela já tá linda, assim, de cabelo curto, né? Aí, de vez em quando, você bota isso no cabelo. Vamos ver com o cabelo, como que encaixa isso aqui direito. Pronto! Não, pronto não. Tá esquisito. Pronto, gente! Gente, aqui está a Barbie. Olha que linda! Gente, tô muito feliz! Olha que linda, gente! Sério, eu amei esse cabelo. Olha isso, gente! Que cabelo mais estiloso, sério! Olha essa roupa! Gente, muito estilosa! Muito estilosa! Bom, gente, as meninas já estão aqui brincando com ela. E, gente, eu amei, sério! E o incrível, gente, é que, por exemplo, ela vai ficar em casa. Ela fica sem a peruca e você tira a maquiagem dela, que é colocando ela na água quente. E, quando ela vai sair, você passa ela na água gelada, que a maquiagem volta e coloca a peruca. E fica muito divertido! Né, meus amores? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei demais! Deu pra vocês perceberem. E eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Compartilhem, gente, com um monte de gente para a gente chegar logo aos 1 milhão de inscritos. E, pra mim, também, poder comprar mais dessas Barbies e abrir aqui com vocês. E, gente, é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E é isso! Beijos e até o próximo vídeo! Tchau! Ah, gente, me fala aqui nos comentários se vocês acertaram ou não. Nossa, como você é linda! Eu amei você! Eu também amei muito! E esse cabelo? Metade preto, metade branco. Muito legal! E eu achei que fosse a outra, mas eu amei você do mesmo jeito. Gostei muito foi do seu panda, que você tem na roupa, que eu amo muito. E do seu cabelo, que também é incrível!